Fala galera do canal, e aí, tudo certinho? Graças a Deus. Tô trazendo mais uma novidade do canal e hoje eu quero falar com você que fez suas conversões, suas transferências, tanto do auxílio emergencial, quanto aí do FGTS, tanto do FGTS emergencial, quanto também do aniversário. Então, sobre isso que a gente vai falar agora aí, que você fez a transferência ou fez o pedido do recebimento e o dinheiro ainda não caiu na conta, principalmente para aquelas pessoas que trabalham aí, que utilizam o Banco do Brasil. Mas antes, deixa eu te pedir aquela ajuda. Você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continua com dúvidas, deixe nos comentários abaixo que será um enorme prazer responder todos vocês. Beleza? Então vamos aí para o que interessa. Bom, gente, eu já trouxe vários vídeos aqui explicando sobre esse sumiço repentino do seu valor. Às vezes, o dinheiro cai no Caixa Tem, e aí, quando você vai olhar no outro dia, some do Caixa Tem. Então, quando você solicitou o auxílio emergencial, ou para você que já tem uma conta poupança, tanto poupança comum, quanto poupança conta fácil, também o dinheiro pode estar lá. Se você tem conta corrente, e nesse primeiro momento você foi olhar aí na sua conta e percebeu que o dinheiro não estava lá. Nesse caso aí, para aquelas pessoas que colocaram aí uma conta no momento que fez o pedido da solicitação do auxílio emergencial, que tinha a opção, né? Mesmo você recebendo pelo Caixa Tem, você aí, provavelmente, colocou uma conta aí qualquer, uma conta corrente. Então, todos já sabem, quem acompanha o canal, viu aí, que é só ir lá no investimentos, no menu investimentos, e dar uma olhadinha na sua poupança integrada. Mas aí você se pergunta, mas eu não tenho poupança integrada. Sim, gente, você tem, todo mundo, praticamente, 90% das pessoas que têm conta corrente, ela tem uma poupança integrada e fica ali em investimentos, tá? Não é que você pediu nem solicitou, mas fica ali. Então, esse dinheiro do auxílio emergencial, a Caixa Econômica, quando manda para vocês, eles mandam e diretamente para essa poupança, que é onde não desconta valor nenhum. Então, o intuito do auxílio emergencial é para te ajudar nessa pandemia. Mas aí, nesse caso, iria estar descontando se você estivesse devendo alguma coisa, taxa de manutenção. E nessa poupança, ele não é cobrado nenhum valor, tá? Então, por isso que o dinheiro vai diretamente para lá. E, às vezes, você fica ali perdido, não sabe que tem a poupança integrada. Então, as pessoas, principalmente aí do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é um pouco diferente, tá? Por quê? Porque no momento que você entra na sua conta, da conta corrente que você cadastrou, você vai ali em investimentos e você não vai ver o nome poupança, e sim variação 73. Então, por isso que é importante vocês olharem aí dentro dessas contas que vocês fizeram. Quem tem conta caixa também vai olhar, só que não vai estar como variação 73. Vai estar como poupança. Então, esse valor pode estar lá. Principalmente, muita gente hoje veio falar com a gente aqui sobre esse valor que não estava na conta do Banco do Brasil. Foi, olhou, procurou a poupança e não achou o nome poupança. E sim variação 73. Mas, se por um acaso você está assistindo esse vídeo aqui agora e não sabia, você que recebe é pelo Santander, Banco Inter, Bradesco. Então, é essa dica aqui que a gente deixa para vocês também, para não ir aí somente para as pessoas do Banco do Brasil. Olha aí, investimentos. Abre seu aplicativo. Olha aí, investimentos, poupança ou poupança integrada. Se você for Banco do Brasil, é o único que tem o nome ali escrito variação 73. Mas aí também tem aquela questão. Eu posso sacar esse dinheiro como? Em alguns bancos é muito simples, muito fácil. Em Santander é só você ir lá e solicitar o resgate. Já o Bradesco é mais fácil ainda. Você pode ir no caixa eletrônico, colocar o seu cartão e digitar lá a opção poupança. Mas aí, mais uma vez, você fala, mas eu não tenho poupança. Sim, gente, mas ele disponibiliza para você sacar desta forma ou comprar como poupança com o seu cartão de débito sendo conta corrente. Você pode comprar, sim, porque já está atrelado ali. Não precisa fazer a solicitação do resgate. Já o Santander, você precisa da solicitação do resgate. A Caixa Econômica, em algumas contas, a depender da numeração aí do primeiro número da conta, ela precisa, sim, de fazer essa solicitação de resgate. Já o Banco Inter, também, você precisa somente ir lá resgatar. Também tem os dias, horários, para que vocês façam essa movimentação. Mas para você ver o saldo, não tem horário, não tem problema nenhum. Você já viu que o dinheiro saiu da conta aí, do Caixa Tem, estava lá ontem, ou chegou a data do seu pagamento. Mesmo assim, você não viu o dinheiro cair, você já acha que levaram, que roubaram, mas não, gente. Tenha calma, tenha um pouquinho de paciência. Também é importante lembrar que é a partir de tal data. Por exemplo, hoje é dia 1º, e aí o seu data de pagamento está marcado do seu aniversário, que é o dia 1º. Então, é a partir do dia 1º. Então, pode ser dia 1º de noite, pode ser dia 2, dia 3, não muito, tá, gente? Então, assim, dia 4, dia 5 também, você não vai esperar muito tempo. Mas é importante vocês olharem tanto no Caixa Tem, quanto aí na sua conta que você cadastrou lá. E se você tem conta poupança ou conta corrente da Caixa Econômica Federal, pode ter ido para lá automaticamente. Então, é mais um aqui que eu deixo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar nos comentários abaixo, que será um enorme prazer responder a todos vocês. Deus abençoe a todos e valeu! Deus abençoe a todos.